O que eu falo aqui, entregar o disco, é um sinal de adoração. Entregar o Senhor, a testa que Ele nos deu, a Bíblia fala, não sou eu, a Bíblia fala que é um sinal de adoração. E o que é adoração? É louvor, é alegria. Em 2015, meu irmão, traga os seus filhos na casa do Senhor, bom? Alegria. Tem gente que sai do lugar e parece que está trazendo a cruz. O disco de Ele parece que é a cruz, parece que é um pesado, parece que Ele está arremontado. Não tem que dar isso aqui, meu irmão. Traga os seus louvores, adoração ao Senhor, meu irmão, é todo mundo fazer as alternas. O povo ia cantando, ia dançando, ia celebrando, ia sorrindo, alegre, cantando, louvando o Senhor, adorando a Deus. Porque entregar o Cristo no Senhor é reconhecer que é Ele que nos dá tudo, Ele é a nossa fonte de renda. Nossa fonte de renda, meu irmão, não é o patrão, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não é o nosso talento, a nossa fonte de renda. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá salão, Ele que nos dá tudo, condições para trabalhar. Então, quando nós entregamos uma casa do Senhor, o Deus me quis, meu irmão, não venha compensar a nossa força mais, não venha aquela cara de mal amado, aquela cara de estar fazendo algo errado, entrega o Senhor a sua fé com alegria. Porque todos os pecados estão destinados à glória de Deus. Quando nós nos indica uma destino também, em 2015, mais fieles do que a minha vida. Em 2014, tem muitos jogos para vocês, muitos jogos. E eu não posso deixar de pregar a terra que eu falo com ela. Você, para de pensar, qual, qual, quanto foi a última vez que você entregou o seu dízimo no Antônio Santo. Tem pessoas que tem mais de um ou dois anos que entregam o seu dízimo. Então, que em 2015, seja mais fiel ao Senhor. Vamos abrir a nossa palavra. Menos mil e mil. Chega de mil e mil não, querendo. Sem mil e mil. Sem chão ao louco. Traga o seu dízimo. E não fica pagando o santinho. Se você não é de sinistro, você não tem autoridade nenhuma para falar com ninguém. Para chamar a questão de ninguém, para ficar pregando para alguém. Se você não entrega o seu dízimo, você não. Não fica a chance de ser santo. Você está roubando a minha casa do Senhor. Então, Deus me diz, não. Se você não for de ser bíblico, eu não vou continuar sem saber quem é. Até qual saber, alguns do seu dízimo são. Mas, o que eles têm que te falar? Porque se Deus, do fato de todo mundo é que você até hoje, vai entregar quem é a sua dízimo. Não vai ser eu, um homem, um servão, que vai te convencer. Se você não for convencer com o Espírito Santo, quem sou eu, vai te convencer. Então, mas, em nome de Jesus, seja incomodado, em 2015. Você vai receber o seu salário agora já cinto. Já dez. O que eles devem fazer? Entrega dez por cento ao Senhor. E o que você tem, tudo que vier em São Paulo, se devolva dez por cento ao Senhor. Nós tivemos várias pessoas aqui que são testemunhas do que acontece quando a pessoa é desigualista. Quem é que tem o testemunho para contar com o que é desigualista, levanta a mão, só para eu te ver isso. Isso é só um ano, ou os outros não são desigualistas. Os outros não são desigualistas. Pode, quem tem algum motivo, quem tem o que pensa isso para contar pela fidelidade do dízimo na sua parte do Senhor. É assim, todos nós temos uma coisa, quem não tem? É assim, Deus, o justo não será desamparado por Deus. Então, querido, o pecado nos separa de Deus. E essas coisas são coisas que nos separam de Deus, do capítulo 14. Infidelidade, descomprometimento com a palavra, com o reino, com a ação de Deus. O pecado nos tira da roupa de Deus. O pecado nos separa da glória de Deus. E se nos separa, se você continuar andando, se pedir perdão, repare-se que você vai estar muito bom. Porque é a mesma coisa, diz você, como cego de sorteio. Uma hora morre. Uma hora, meu irmão. Ele vai se dar mal. Não tem jeito. Se você não pedir perdão, não clamar com o perdão, não mostrar para Deus que você necessita de perdão, Deus não vai te perdoar. Porque quando você pede, Ele te perdoa. Amém, Jesus. E de perdão, receba o perdão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Rápido, instantaneamente. Pediu? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então não tem comércio a Deus. Não tem rolação. E bem a gente lá daquilo, cujas suas traduções são? Perdoados. Perdoadas. Glória a Deus. E cujo seu pecado, Ele é? Encoberto. Cujo seu pecado, Ele é? Lavado. Revido. Ele é mudado. Transformado. Porque aquele que tem a transição perdoada, Ele é bem-aventurado. Deus o abençou. Bem-aventurado. É aquela pessoa que é abençoada. Quer dizer isso? Abençoado é aquele cuja transição é? Perdoada. Perdoada. E ao maldiçoado é aquele que não pede perdão. Podemos dizer isso? Por isso que se você não pede perdão nos biquinhos, meu irmão, você vai se trabalhando na faculdade, no namoro, nos seus relacionamentos, na amizade, no trabalho. Porque é o perdão que nos traz a bênção. É o perdão que nos traz as perfebranças. É o perdão que nos faz sair da maldição. E sermos abençoados. Bem-aventurados. Porque se o pecado nos traz a separação de nós. Deus, o pecado nos traz maldição. O pecado gera maldição. O pecado gera maldição. Fala para quem está atrás de você, então. O pecado gera maldição. O pecado gera maldição. Agora, fala assim. O arrependimento gera as bênçãos. O arrependimento gera as bênçãos. O arrependimento gera as bênçãos. Então, do arrependimento, eu falei com isso que lembra. Maior é o perdão do que o pecado. Agora tem eu. Não deixe, meu irmão. Satanás dizer que o que você fez não tem perdão. Que o que você fez já acabou. Tem jeito. Que solução. Todo o perdão, ele absorve o pecado. Ele lava o pecado. Ele faz chegado a Deus quando você pede perdão. E Deus já lança o seu pecado no mar do esquecimento. E nunca mais Deus vai tocar nessa situação com você. No mês de 14, ficou? Para trás. O novo ano chegou. Viva o Jesus Cristo. Se arrependendo. Todos os dias de sua vida. Amém. Pegou? Pede perdão. Ah, você falou uma coisa que vai vir uma amiga, uma mãe, um pai, um patrão. Uma coisa simples. Peça perdão. É ruim, querido. A gente viver com uma coisa presa em nós. Não é ruim. Quando a gente tem alguém para falar para alguém. A gente está querido para falar. A gente fica um pouquinho seco. Fala no homem. Primeiro, peça perdão. Peça perdão a Deus. E deixa Deus te perdoar para que você se torne bem-aventurado. E bem-aventurado é aquele que a proteção. É perdoada. E só a sua transmissão será perdoada através do seu arrependimento. Amém. Quem é que quer ser perdoado, levanta o seu arrependimento. Amém. Amém. E eu quero que você venha aqui na frente para chorar. Eu vou te dar cinco minutos aqui, menos um pouco. Vem aqui na frente, filho. Nós vamos. Você vai agora ter a sua transmissão perdoada. No ano de 2014, até hoje, o que você fez. Você vai ficar de perdão a Deus agora. Pode ser que você olhasse aqui. Só você que não tem pecado, fica sentado aí. Você que não tem pecado, é santo demais. Vem aqui na frente, não. Vamos. Nesse momento, a Deus agora. Vem aqui na frente, aquele cujas transmissões são perdoadas. Todos os seus feitos, as suas pazes, os seus defeitos, os seus pecados, podem sim ser perdoados. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E você não vai acabar batendo as suas transmissões. Para bater os seus pecados, você não vai pedir perdão ainda. Lembre-se, pedir perdão. Você vai sair daqui nessa noite, perdoado. Você vai sair daqui nessa noite, perdoado. E bem-aventurado. Em nome de Jesus Cristo, os seus olhos. Então, Deus, eu te preste de perdão de ti. Lembre-se, você sabe onde você errou. Você sabe onde você vacilou. O que você cometeu. Fale para Deus. Peça perdão agora. Deus, me perdoa, não vou acimar, não vou ter errado. Porque eu errei com o fulano de tal, eu peguei com o meu amigo. Eu deixei de ouvir, eu deixei de ouvir tua palavra. Eu olhei pouco. Eu não vi a vida. Eu não jejuei. Eu tive um compromisso com a palavra. Eu não queria ser contigo. Eu não quero passar da tua glória. Por causa das minhas transgressões. Por causa do meu pecado. Eu fui separado da tua glória. Eu não quero que ela esteja parada da tua glória, Senhor. Eu não quero ser bem-aventurado. Eu não quero ter as minhas transgressões infernoadas. Oh, Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo. Fala para Deus, Deus me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. E o Espírito Santo. Oh, Deus. E Deus nos perdoará. Aleluia. Glória a Deus. Você vai contar mais um tempo para na sua casa, você chegar hoje. E falar para Deus. Faz uma lista às vezes. Tudo que você conhecia, Deus me perdoa a sua vida. Dos seus maiores defeitos, dos seus erros, dos seus maiores pecados. Porque todos aqui nós lembramos e sabemos exatamente o que em 2014, qual foi o nosso maior erro de 2014. Tem alguma área que em 2014 tinha. Atrapalhou demais. Ele até sabe que você vai chegar em casa e consertar com Deus. E falar, Deus, eu não quero sempre. Eu não quero estar separado da tua glória. E quando nós pedimos perdão, a reaproximação, ela é automática, instantânea. Nós pedimos perdão e Deus, na mesma hora, nos perdoa. Amém, querido? Coloca a mão no seu coração e ela vai poder assim. Eu sou bem-aventurado. Fala mais forte. Eu sou bem-aventurado. Eu sou abençoado. Porque as minhas transmissões, os meus pecados, foram perdoados. Levantem-se no fundo, os meus pecados e falam obrigado, Senhor. Obrigado. Porque sou bem-aventurado. Porque eu sou abençoado. E a audição está debaixo dos meus pecados. A partir de hoje, em 2015, eu serei bem-aventurado. Abençoado. Dê uma forte aplausos do Senhor. Quero representar a sua fé. E servir. Dê uma grandeidade. Obrigado.